Cinco coisas que você não sabia sobre Santa Verônica e a Sagrada Face. A primeira é, Santa Verônica, quando ela foi ao encontro de Jesus, ela não só levou o véu, mas também junto de uma filha que ela tinha adotado, ela levou um vinho aromático que ela mesma preparou para confortar Jesus. Infelizmente, por causa dos soldados romanos e os inimigos de Jesus, então ela não pôde confortar Jesus com o vinho, mas somente com o véu. A segunda coisa é que Santa Verônica, quando ela fugiu dos soldados romanos que queriam prender ela, quando eles viram aquele ato de adoração à Sagrada Face do Senhor, diante de Nosso Senhor ali no caminho da cruz, ela correu até a casa dela e quando ela estendeu o véu dela, ela então desmaiou, desmaiou porque ela viu a face de Cristo. E então, o seu amigo que estava passando por ali, ao vê-la desmaiada, a acordou. E ela disse, agora vou abandonar tudo, o Senhor deu-me uma lembrança. E a partir daí, ela abandonou realmente tudo completamente para servir a Deus. Número 3, como chegou o véu de Santa Verônica nas mãos da igreja? A própria Santa Verônica deu nas mãos de Nossa Senhora e dos apóstolos o seu véu onde estava estampada a face de Nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta curiosidade é que o véu sobreviveu por 2 mil anos e existe até hoje. E está na Basílica de São Pedro, como diz a tradição, e como realmente, de vez em quando, é exposto essa imensa raridade, essa relíquia tão especial que é a Sagrada Face de Nosso Senhor. A quinta curiosidade é que a Sagrada Face de Santa Verônica não é a única Sagrada Face ligada diretamente a Nosso Senhor. Existe também a Sagrada Face de Turim, que é a do Santo Sudário. Essas duas Sagradas Faces são confirmadas, que são diretamente ligadas a Nosso Senhor. A de Santa Verônica, no momento da paixão, e a de Turim, a do Santo Sudário, é ligada justamente ao sepultamento de Nosso Senhor. Deus os abençoe, se você quiser saber mais, entre no canal Servas da Sagrada Face. Salve Maria! A cruz que espanta o demônio. Nosso Senhor deu para nós um sacramental de defesa contra os demônios. A cruz de exorcismo da Sagrada Face. Ele deu a venerável Irmã Maria de São Pedro, carmelita do século XIX, a cruz de exorcismo da Sagrada Face. Que nós, as servas da Sagrada Face, temos exclusivo. Trouxemos aqui para o Brasil, para que todos possam ter também. Nesta cruz, vai inscrito SIT NOMEN DOMINI BEREDICNO I VADI RETRO SATANAS Que significa ao todo Bendito seja o nome de Deus I VADI RETRO SATANAS É uma cruz de exorcismo que já protegeu Muitas pessoas e Nosso Senhor promete Que serão mesmo protegidas Contra o demônio E que lhes auxiliará No combate contra as blasfêmias dos demônios E contra os inimigos de Deus Então tenha você também A cruz de exorcismo da Sagrada Face Na loja Sagrada Face Deus os abençoe, salve Maria!